Hello, hello pessoal, Trevor aqui, vamos hoje para o último dia do torneio, esse torneio tá sendo muito bom hein, muito bom mesmo, mas eu vi que muita gente tá pontuando bem né cara nesse torneio, o pessoal da Aliança pontuou bem E antes de começar eu quero mandar dois alôs aí, um para o inscrito aí, o DJ, acho que é DJ Carlinhos, peraí, é o DJ Carlinhos Benção da Aliança Patada do Ida, forte abraço meu querido, mandar um alô alô, alô alô não né, um hello hello pro pessoal da igrejinha, da minha aliança secundária O Lord Sirius, o Rafael Royal Flux e todo mundo de lá, o Cris, é, o pessoal fica insistindo para fazer isso né, então tá aí, a, e olha só que legal ó, o Kael da nossa aliança Tá em 19º do torneio, se garantiu aqui, o macaco dele aqui deve tá, deve tá acertando tudo meu amigo É isso, parabéns aí, Kael, dei valor hein, Pivete, representando a aliança, olha ó, tem muito brasileiro aqui também né, ó, o Délcio, da Oceano Quem mais, eu tinha visto outros, outros brasileiros aqui Esse aqui não Não me lembro Vamos ver, eu não vou, tem, é impossível ficar dentro dos 100 Minha defesa, eu acho que foi porque eu não coloquei curador na defesa Talvez se eu tivesse tirado essa ninja ou a outra Disputado o Higard aqui com traje Teria sido melhor E aí eu acho que quando o pessoal, é, derruba, consegue derrubar aqui a, a Brian Hilde né Aí o, a equipe perde força, não tem cura E aí é isso Deixa eu ver como é que tá a defesa A defesa está B Acho que tá metade, metade 50% Então é isso, vamos lá, vamos, 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 vamos atacar Vou com a mesma equipe Já cheguei no, no, no último dia sem usar gemas mesmo, então Então tá tranquilo Vamos, vamos, botar pra cá Agora, eu posso fazer o seguinte Posso fazer 4 pedra E depois 7 Ou posso fazer 6, eu vou fazer isso aqui E a gente faz, eita, não carreguei ele agora não Tá, vamos botar pra cá Ok Deixa eu ver se eu consigo matar logo ele Não estou, acho que eu vou carregar aqui agora O Rigardi pra me livrar desses Desses maulos Hum, ali só tá com ataque alto né Então primeiro eu vou fazer isso Aí depois isso Depois isso E agora isso aqui Hum 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 Vamos jogar a pedra aqui pelo meio Não veio Tá ok Tá Tá Hum Hum É isso aqui foi bem ruim Pelo menos o menino morreu né Preciso carregar aqui um roxo Pra me livrar desse ataque velho É a defesa baixa né, no caso Acabou sozinho Acabou sozinho Tá Vamos fazer isso aqui Caralho 1758 Pegando em crítico velho Vocês viram aí gente Porra Vamos lá Caxereque Caxe Caxe Caxereque Vou deixar esses dois ali pra cima Porque de repente Pode vir um verde aqui Que não veio Agora apareceu né Tá Vamos fazer isso aqui Oita Ele morre Morreu Oita O que que eu posso Tá fazendo aqui Primeiro Deixa eu primeiro Pegar a vida Tá Vamos ver se eu consigo Matar ali Nossa senhora Ok 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 Uhum 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 Vamos se livrar de pedras Cadmão vai ativar de novo Não tô nem aí Nossa, véi, que que é isso Rapaz, essa porrada aqui vai doer, viu Vamos ver Nossa, véi, nossa Beleza Vamos pra próxima Eita, macaco É, esse aqui, pelo jeito, tá com a cara de equipe mais difícil De todas, viu A Sabina ali, cara A Sabina ali, ela só não é mais difícil Porque só é uma Eu não quero ativar o macaco agora Cara, muito azul, hein Cara, que droga isso aqui, velho Agora lascou Ai Ai, merda Porra, não carregou, velho Olha o tanto de reforço 120% de ataque, velho Fora o do O do Do Wukong Cara, o que é que eu faço aqui, velho Hum 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 Merda. Merda. Calma. Não mata ninguém, por favor. Deu ter que me livrar primeiro desse cara aqui. Ah, tá. Uh, rapaz. Se eu fizer esse diamante, talvez o cadmão morra. Eu não vou fazer agora, tá? Sem fazer, o bicho morreu, velho. Cara, agora complicou aqui, porque... Porque eu não tenho dissipador. Não tive esse cara de novo não, meu irmão. Puxa vida. Ah, cara, essa aqui já era. É. É, essa aqui foi... As pedras demoraram pra vir. Que droga, hein, amigos? Que droga, hein? Vocês viram ali a quantidade de reforço que ficou, cara. Dá pra fazer esse verde aqui em cima. A gente tá se encaminhando para uma coisa não muito legal. Ai, merda. Uit, 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 uit. Hum... Calma. Ok. Deixa eu ver aqui. Esse cara vai reduzir minha defesa, né? Tá. Ok. Cadê esses verdes, pelo amor de Deus? Cadê esses verdes, pelo amor de Deus? Não. Ok. Vamos para a última Outra equipe Muito difícil Não está se livrando de pedras Deixa eu fazer isso aqui Eu vou tentar me livrar da Sabina primeiro Ela morre Vai morrer Agora aqui Não tem ninguém que me ataca mesmo Nossa, matou o querido Acabou, né? Vou ativar a ninja aqui na carga 3 Beleza, gente Beleza, esse torneio foi bom Duas derrotas Dezessete mil Diferença ainda de dois mil, cara Dezessete, dezoito É, mil e quinhentos mais ou menos, né? Foi complicado Foi complicado Essa equipe aqui, hein? Também as tropas do cara, olha só O cara emblemou as tropas 3 estrelas, velho Mas é isso, é isso, pessoal Boa sorte pra vocês aí Que maravilha que vocês recebam bons espólios E a gente se vê aí no próximo torneio E tchau